Olá para todos, começamos aqui a nossa terceira aula da nossa oficina de grafite acessível, mostrando que é possível a gente pintar na rua, gastando pouco. Hoje a gente vai falar, a gente não vai falar do grafite especificamente, a gente vai falar de duas modalidades, vai tentar juntar elas ou não, que a gente vai falar do stencil e vai falar do lambe. A gente está, eu sou, lembrando que eu sou o Rafael Geraldo, da Trapa Crio, aqui do meu lado a gente tem o Daniel. Fala galera! Que hoje a gente está vendo só as mãos dele. E a gente vai começar com o Daniel, ele vai mostrar, vai começar a falar e mostrar o processo de stencil, como é que é o pensamento do stencil, porque muita gente pensa no stencil como se fosse uma coisa óbvia e nem sempre é óbvio. É bom a gente se atentar a uns detalhezinhos. Fala aí, Daniel. Fala pessoal! Então, a primeira coisa a gente vai falar sobre os materiais. Nesse caso aqui vocês estão vendo uma tábua de corte, para a gente fazer o corte, que o stencil nada mais é do que o molde vazado. Mas vocês podem fazê-la também com, por exemplo, aqui a gente tem uma tábua de corte, de carne, de legumes e tal, que também vai servir. Pode ser uma mesa de vidro, por exemplo, que também não corta, não estraga. Com dois estiletes, assim, normais, nada de muito fantástico. E para a nossa base, a gente vai estar trabalhando com... A gente tem várias possibilidades, né? Uma delas, esse aqui é transparente, mas é o acetato, né? Que é um plástico, você pode comprar ele a metro também, ou em pedaços. Que muita gente usa até a radiografia também para fazer os stencils, né? É, a radiografia, ela só... Só lembrando, a radiografia, ela costuma ser um pouquinho mais dura, né? O acetato, às vezes você consegue ele um pouco mais fino, que pode facilitar na hora do corte. Sim. E um papel mais grosso, nesse caso aqui, um papel cartão, mas poderia ser uma cartolina, poderia ser um papel com uma gramatura mais alta. Se você for usar um papel com uma gramatura mais baixa, vai funcionar? Vai. Se corre o risco de vazar, e é aquele negócio para usar uma vez só, né? Usou uma vez e você não aproveita mais. Coisas que a gente precisa, tá ligado, antes de produzir o nosso... O nosso stencil é o seguinte, quando você for fazê-lo, né? Utilizá-lo em uma parede, ou em alguma outra área, espere ele secar antes de guardar. Eu vou mostrar alguns que a gente tem aqui, já utilizados. Por exemplo, esses aqui que são, né, arabescos, florais, coisas mais genéricas para servir de fundo, né? Então, você não pode deixar ele ser molhado, porque vai acontecer isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele vai dar uma grudadinha entre um e outro. Então, a gente precisa evitar isso. Então, esses aqui são feitos com esse acetato um pouco mais grosso. E a gente vai testar eles também, alguns florais, alguns arabescos, né? Normalmente, a galera faz com spray, né, a aplicação dele. Só que como a gente tem evitado usar spray por conta dele ser um pouco mais caro, a gente vai trabalhar com tinta também. Pode ser tinta de parede, aqui eu estou mostrando com tinta acrílica, mas pode ser com tinta de parede mesmo também. E aí, a nossa ideia é que a gente transforme aqui nessa oficina os nossos estêncils em lambes para que a gente possa aplicar na parede, né? Porque para a gente fazer um estêncil com tinta acrílica, ou tinta de parede na rua, fica um pouco mais complicado por conta do tempo, por conta do você ter uma bandejinha. Vai funcionar? Vai. Mas com spray, isso vai acelerar muito mais o processo, né? E uma coisa que a gente faz também para aplicar ele são esponjas. Você pega esponja mesmo de cozinha. Essa esponja aqui, na verdade, é... Eu comprei numa casa de ferragem, numa esponja grande, aquela de lavar carro, né? Que eu corto uns pelacinhos aqui, para a gente usar como batedor, né? Vamos usar o nosso papel... Nosso papel cartão aqui, para a gente perceber algumas coisas, né? Que a gente precisa estar ligado na hora de produzir um estêncil. São sobre as pontes, elas são muito importantes. Por exemplo, se eu fosse fazer o meu nome, por exemplo, né? Eu vou para a segunda letra, depois a gente volta para a primeira. Eu gosto de usar muitos cantos arredondados, né? Eu faço um trabalho mais de cartão, né? Então, deixa eu pegar uma canetinha, que vai aparecer melhor essa roxa aqui, né? Eu vou fazer os blocos de... Formando a letra A, por exemplo. Digamos que eu faça um estêncil, né? Eu vou recortar essa parte aqui. A gente cai num problema que é o seguinte. Essa parte central, quando eu recortar o que está em volta, ele vai sair, vai ficar um triângulo. Então, eu vou perder esse centro. Então, eu preciso criar manobras para que isso não aconteça. Então, um A dessa forma, né? Se eu cortar essa parte aqui, isso aqui vai cair. Então, a gente pode colocar pontes aqui nas laterais, né? Para que isso não aconteça. Vamos ver aqui na prática. Eu vou dar um exemplo fazendo um A mais simples aqui. Faz maior um pouquinho. É, fazer maior aqui. Um A. Um A. Um pouco maior, por exemplo. Isso aqui não pode cair. Então, eu vou jogar uma ponte aqui. Uma ponte aqui. É só para ele ficar fixo. Então, a gente começa... Eu sempre começo cortando as pontes. Antes de qualquer coisa. Por quê? Porque no meio do processo, você pode se esquecer. Achar que é só uma linha de marcação. Ou uma linha que você usou para alguma referência e tal. Então, eu já resolvo essa questão das pontes e começo cortando a partir delas. É, e aí, quando você vai criar a ponte, você tem que pensar se você vai incorporar a ponte no teu desenho. Então, assim, a ponte vai ficar no final ou depois você vai fazer ela e depois você vai retocar? Porque se você for incorporar, você tem que pensar ela de uma forma que ela fica mais atrativa. Se você vai estar usando ela só para marcar e depois você vai corrigir, preenchendo esse espaço que ficou, você meio que precisa se preocupar tanto. Exato. Aí, eu vou soltando as partes da letra A aqui. Lembrando que eu não me preocupei com essa parte aqui, porque ela vai sair também. Então, eu prefiro ir fazendo as partes mais retas primeiro, né? E aí, essa ponte aqui é o que vai segurar esse triângulo. Então, o que eu vou fazer é cortar o contrário aqui, como se fosse uma peça só. Eu já tinha marcado, né? Esse corte da ponte. E aí, tá aqui. O A ficaria dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A ponte serve somente para segurar o A. Aí, você pode fazer uma ponte mais fininha com o papel um pouco mais grosso. Você pode fazer uma ponte maior com o papel um pouco mais fino, dependendo da aplicação, né? E aí, vem a aplicação mesmo, prática dele, né? A gente tem... Eu vou usar aqui um papel normal. Papel 72 gramas desse chamequinho, né? Desse de impressão normal, tá? E aí, eu vou trabalhar aqui com... Acho que o azul vai dar contraste maior, porque deu um azul escuro. Eu vou usar a própria tampa dele como uma bandejinha, né? Uma amassadinha na nossa esponja. E sem carregar demais, né? Sem deixar ela muito... Porque se você carregar muito, ele vai vazar em volta. Você vem batendo... Na sua letra aqui, no seu molde, né? Para que você possa fazer com que ele vaze. E aí, você constrói aqui o seu primeiro extenso, né? E aí, volta aquilo que a gente falou. Se você quiser incorporar... Isso aqui, o seu desenho, né? Essa ponte, o seu desenho, tudo bem. Se não, espera secar um pouquinho. A gente vem com o pincel, ou até com a pontinha da esponja. E dá o acabamento que a gente precisa para transformar isso no nosso arco. Quando a gente está trabalhando com formatos grandes, e se tiver necessidade de ser uma linha mais reta, você pode usar o auxílio da fita crepe também. Aí, você bota a fita crepe de um lado, do outro, deixa o espaço que vai ser preenchido vazio, e passa, porque a fita crepe faz um... Dá uma para, né? Para poder ficar certinho. Exato. Como se fosse usar uma régua aqui, como eu estou fazendo, né? Botar uma régua aqui, para poder ir acertando um pouco... Um pouco mais as laterais. E a partir daqui, é que a gente vai começar a falar um pouco de... Isso aqui, o exemplo de uma letra, né? Você pode fazer isso com um papel desse tamanho, você pode fazer isso com um papel A3, você pode fazer isso com um papel A2, A0, comprar uma cartolina de um metro por um metro, e fazer também, que vai funcionar do mesmo jeito, né? Você vai aumentando o seu desenho, né? A única coisa que você precisa é planejar o seu desenho para as pontes. Porque quanto mais complexo ele vai ficando, mais complicado vão ficar as pontes. Tanto de aplicação, né? Quanto de correção depois, que às vezes você pode acabar se perdendo. Então, você tem que pensar num desenho que funcione como stencil, tá? Seja ele com uma aplicação só ou com camadas, por exemplo. A gente pode até aplicar uma outra cor aqui nesse... Fazer um stencil, por exemplo, com... Brincando com uma outra cor depois por cima aqui, quando ele secar, né? Você pode soltar a imaginação, bater um pouquinho do azul, por exemplo. Ah, vou fazer um pouquinho do azul. Depois eu venho, por exemplo, com laranja aqui, ó. E aí eu vou fazer uma passagem de cor e tal do... Do azul para o laranja, né? No seu stencil, né? E aí fica a imaginação e fica a critério de quem está produzindo, né? E isso aqui o pessoal usa muito para a produção de cartazes também, de lambi-lambos em massa, né? Você faz as mensagens, faz as frases, os poemas, ou seja, o que você queira produzir, os desenhos. E você vai fazendo produção em massa. A gente tem o Castilho, né? Que era a Trapa também, que... Cara, durante a pandemia produziu, sei lá, mais de mil. Lambes a partir da técnica de extenso, né? Fazendo fundos variados e tal, aí brincando com isso. Eu acho que em distância basicamente é isso. Não tem muito mistério. E a gente não vai se aprofundar tanto, assim, em nenhum dos temas, assim. É só para a gente poder ter ideia de que dá para produzir de formas alternativas. E aí a gente entra também na parte dos lambes, né, Rafa? Eu acho que antes é bom, o Rafa vai apresentar para a gente aí um pouquinho sobre papel, sobre cola, que aí a gente conversa em seguida. Tá. Eu vou montar uma estrutura aqui. E aí a gente... Então, pessoal, o que acontece? A gente pegou a base do stencil, mais ou menos, só para a gente entender como é que funcionava o lance da ponte, isso é muito simples, é bem básico. E aí uma alternativa que a gente quer passar é que você pode pegar essas bases para poder fazer o lamb, para poder colar na parede. E aí você usa o stencil para poder conseguir fazer repetição, para poder conseguir fazer bastante. E por que é importante essa coisa de você ter a repetição? Quando você está trabalhando com o lamb, se você faz um, e bota na parede com um tamanho pequeno, a chance dele passar despercebido é muito pequeno. Agora, se você só tem a alternativa de fazer o tamanho pequeno, e você faz 10, 20, 100, a chance de você aparecer, de as pessoas verem o seu lamb é muito maior. Então, usar o stencil é importante por causa disso. Porque o stencil vai te permitir fazer repetição. Coisas que a gente precisa pensar sobre quando a gente vai fazer o lamb. A gente... Normalmente, as modalidades que a gente usa é usando cola branca. Compre o pacote uma coisa maior, porque quanto maior, mais vai rodar. Ou então, goma arábica. Aí deve estar ao contrário para vocês, mas a gente tem cola ou goma arábica. A goma arábica é um pouquinho mais barata que a cola branca. E é o que o pessoal usa mais pesado. Na verdade, assim, eu gostei mais quando eu usei a goma arábica. É mais normal as pessoas usarem a cola branca, porque é muito mais fácil de achar a cola branca. Ambas, você vai ter que diluir. Normalmente é um para um. Uma parte para a água, uma parte para a cola. Mas você vai sentir isso enquanto você está misturando. Você vai ver que quando ela está muito diluída, você não consegue fazer com que ela funcione 100%. e aí você tem os tipos de papel. Quanto mais fino for o seu papel, melhor vai ser a aderência. Por quê? Você está com o papel aqui. Você vai passar a cola de um lado, vai passar a cola de outro. E aí vai botar na parede e vai passar assim. Se ele for muito grosso, quando você for colar em cima, ele vai fazer a proteção, só que ele não vai passar direito de um lado para o outro. Por isso que, por exemplo, os papéis como o rocher, que é um papel encerado, ele não vai passar direito a cola de um lado para o outro e a chance de você, quando for colar, alguém arrancar vai ser muito mais fácil. Altamente absorvente, tem que absorver bem a cola. Exatamente. Aí o que a gente usa? Um offset, que é o chamequinho normal. De preferência, uma gravatura 75 ou até 60 vezes a mais baixa. A gente tem papel jornal. Nesse caso aqui, está com o desenho da Valkyria, cheio de pretura. Esse papel jornal aqui é bem fininho também. O papel jornal é o papel de jornal mesmo, só para a galera entender. É o papel que tem pressa. Exatamente. Que hoje em dia, antigamente existia uma coisa chamada jornal impresso. Então, é o mesmo papel, está vendo? Só que esse aqui está impresso com... Já está impresso. Inclusive, você pode fazer o Lampy tranquilamente com esse papel aqui. Se você for preencher ele todo, não tem problema você usar esse papel aqui. Só que hoje em dia é tão difícil de achar que é mais fácil você comprar o papel jornal e fazer do que fazer exatamente o mesmo papel. E eu já usei também papel manilha. O papel manilha é esse aqui, que o pessoal antigamente usava para poder em padaria, em açougue, o pessoal usava para poder embalar. Aqui é um papel que ele é fino, ele não tem absorção tão boa, não. Só que como ele é bem fino, ele consegue passar de boa, ele é barato. Então, você compra um rolo desse aqui. E ele tem coisa pra caramba. Aí, só como atitude de curiosidade, eu vou mostrar como é que eu fiz os Lampys com esse papel aqui. Eu usei uma técnica chamada xilogravura, que é quando você faz uma base dentro da madeira. E aí, a gente fez esse Lampy aqui. As pessoas já devem ter visto já. E aí, a vantagem de ter feito com esse papel manilha é que eu consegui fazer um Lampy com um tamanho bem grande. Ele tem 60 de largura. E aí, a vantagem de você fazer um Lampy maior é porque tudo que é maior é visto de mais longe, né? Quando você faz uma coisa pequenininha, porque é muito normal as pessoas preferirem fazer um A4, no máximo um A3, mas você vê que isso na rua ali acaba desaparecendo. Por isso que é importante eu fazer muitos ou tentar fazer maior, né? Eu vou fazer um... Fala, né? O que pode fazer também, Rafa, é montar o quebra-cabeça, né? Você espalhar no chão, por exemplo, numa mesa grande, vários papéis A3, A4. Fazer um desenho como se fosse um só, né? Não esquecer de organizá-los por linha, né? Ou por coluna, como você for aplicar. E aí, você ir montando. Eu posso botar um exemplo de um que eu fiz do... Eu vou mostrar para vocês depois uma outra técnica do Xerox, uma fotocopiadora, né? Mas você montou um quebra-cabeça. Dá mais trabalho do que o Rafa fez, né? Ele quer ser uma coisa só, mas é possível de ser feito. Isso. E aí, você não precisa... Basta você fazer o de impressor ou o Xerox. Tem um site chamado Rasterbator. A gente vai botar ele aí em algum lugar para vocês verem. Que você carrega a imagem, você diz em quantas folhas você quer imprimir. E aí, ele vai... Você consegue fazer um desenho muito grande em vários formatinhos. E aí, depois você junta o quebra-cabeça e cola. Você pode colar antes e já levar montado. Ou você pode colar na hora. Eu acho que colar na hora é mais complexo, né? Porque você, às vezes, você não tem muito tempo. Você tem que fazer um negócio rápido. É... Eu vou ver se eu consigo aqui. Será que eu consigo baixar aqui a câmera? Oi. Então, o que acontece? Eu vou usar aqui, para poder a gente fazer o Linux, eu tenho alguns extensos prontos aqui. Vou cortar aqui, para poder não demorar tanto. Eu quero achar um específico que é mais bonitinho. Então, eu vou achar isso aqui. Vou deixar esse aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui foi usado como spray. Não... A gente não conseguiu ter tempo para esperar ele para secar. E aí, ó, pulou aqui, parece que eu vou perder todas as caminhões. Eu tenho que mostrar aqui. Então eu vou usar esse aqui, só. Vou colocar aqui do outro lado. E vou usar... Vamos usar o papel jornal, porque aí é bom que fica bem ilustrativo. Vou pegar uma folha aqui. Tem esse papel aqui mesmo. Esticar ele. Tenho aqui o molde vazado, passando. Vou usar a tinta PVA. E eu tenho aqueles mesmos dois rolinhos que a gente tinha falado antes. Esse é um rolinho pequenininho e um rolinho maior. Como esse aqui é um papel mais grosso, esse aqui é um papel... ...triplex. Que ele é de um lado, ele é branco. Do outro lado, ele é que é assim. Veio craft atrás. Esse aqui é bom, porque ele vai resistir bastante. Vai aguentar bastantes vezes. Porque você vai ver que quando você mais vai passando tinta, você vai desgastando o papel um pouquinho, né? Eu vou pegar... Vou jogar ela aqui um pouquinho. Pra jogar bem, não usar essa bandeja. Não, pra não perder... Vou pegar um pouquinho só. Eu quero usar essa grande bandeja depois pra poder conseguir usar o... ...a cola. Com ele bem fraquinho, pouca tinta, pra também não ficar o papel ficar muito molhadão. Vou vir aqui, ó. Mantendo ele sempre firme. E outra coisa, assim... Às vezes você acha que tá fraquinho, aperta o rolinho que você vai conseguir. Mesmo que fique mais fraquinho... Às vezes a gente acha que... Ah, não, acabou a tinta, não acabou nada. Isso aí é o princípio básico de quem tá pintando na rua. Tipo, você acha que acabou, aperta o rolo, joga uma água, dá pra render. Também se ele for muito carregado, cara, ele também vai vazar por trás, né, do stencil, né? Você tá exagerando na tinta. Exatamente. Fiz aqui a estrela preta. Vou dar uma rasgada aqui, se eu quero ficar. Vou lá dar uma cercada. Aí eu vou colar ela aqui. O que acontece? Eu já tenho pronto aqui, ela misturada. Tá? Então é isso que eu vou usar. Sacudir bastante. Tem que usar aquilo que a gente falou, né? Das garrafas. Reaproveitamento das garrafas, né? Joga metade do conteúdo numa garrafa, mistura metade da água. E reaproveita essa própria garrafa da goma ou da cola. Pra fazer a outra mistura meio a meio. Coisa que você tem que tomar cuidado nessa hora, tá? Meu rolinho tá sujo, tá vendo? Se eu tentar usar esse mesmo rolinho sujo aqui, pra botar, misturar com a cola, ele vai escurecer a cola. Ela vai dar uma mancha. Vai ficar meio que tudo acinzentado. Não vai ficar branco. Então a gente tem que usar outro rolinho. Esquece esse rolinho aqui e usa outro. Tá dando um pouquinho aqui. Gostei desse negócio aqui de baixar aqui. Tá vendo como é que ela tá bem mais líquida? Aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, tá vendo? Tá com a consistência muito mais líquida do que uma cola normal. Vou botar bastante aqui. Muita gente usa trincha também. A trincha é excelente pra usar quando for formato grande. Só que a gente só tem que tomar cuidado, que se o teu papel for muito delicado, você tem que fazer ela com bastante carinho. A trincha, como sempre, funciona pros lugares que tem mais textura. Se o seu lugar for mais liso, eu acho que o rolinho funciona bem. Então, vamos lá. Peguei a cola. O que é que a gente vai fazer? A gente vai virar o papel ao contrário e vai passar no papel a cola. Show! Depois de eu ter feito isso, tem gente que passa na frente antes também. Eu gosto de passar atrás. Depois eu vou passar na superfície em que vai receber o trabalho. Vou usar aquele mesmo que a gente tinha usado aqui antes. Vou colar ele aqui. Ajeito com a mão pra poder ver onde ele vai bater, pra poder evitar de ficar enrugado, coisa parecida. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui de cola, porque eu acho que ficou pouco. Isso é outra questão também. Não pode ficar segurando muito, não. Tem que, tipo, bastante cola mesmo, sabe? Cola bastante, porque senão você vai ver que ele sai rapidinho. E agora a gente cola por cima. Se você quiser prevenir, você já passa essa cola na frente antes também, porque o papel vai ficar encharcado. Você já cola encharcado. Tá saindo aqui assim, ó. Tira. Pode ser que na região aqui ainda não esteja. É o que aconteceu. Não tinha cola antes, tá vendo? Vai ajeitando. Os movimentos, normalmente, são de dentro pra fora. Porque assim, você tira a bolha e evita que raje. Ó, tá seco. que eu vou passar aqui antes e tirar. Você meio que vai sentindo que o papel tá mais molhado, tá mais encharcado. É, e é preciso entender também que o lampe tem uma estética, né? Ele nunca vai ficar retinho, 100%, sem rugas, sem calha. É, exatamente. Porque é um papel molhado, principalmente depois que ele seca, né? Porque ele tá esticado, molhado. Ele seca, ele dá uma encolhida normal, como a madeira de lata quando tá úmido e tal, é normal. E é isso. Fizemos o nosso lampe. Coisas que a gente tem que se atentar. Na dúvida, é melhor ter mais cola do que água. Ah, eu não sei como é que eu vou misturar. A gente falou de um pra um. Sentiu que tá muito líquido? Bota mais cola. Por quê? A água evapora e às vezes você acha que colou porque ele tá molhado e é só a água. E a cola não pegou. E aí você volta lá, ele sai um pouquinho. E acontece o seguinte, e as pontas tem que ficar atentas também, então você meio que tem que jogar a cola pra muito além do papel, pra poder ter certificado que ele colou. Porque se ele fica uma pontinha aqui seca, pra arrancar é muito fácil. Você não quer que arranque seu lampe. É basicamente isso. A gente pegou a técnica de estêncil, jogou pra fazer pra fazer o cartaz e do cartaz a gente colou. Lembrando sempre que você vai pintar. As pessoas falam muito de ah, eu posso, não posso, tem autorização, não tem autorização. Uma das grandes vantagens do lampe é que alguém chegou, você tá colando, não gostou, deu algum tipo de problema, você vê que, né, acho que é melhor não lutar por isso aqui. Pra você tirar enquanto ele tá molhado é muito fácil. Tá vendo? Ele tá molhado aqui, ó, eu tiro com facilidade. Então alguém tá reclamando? Você vai lá e fala, ah, não, beleza, então não vou colar não. Tá tranquilo, não precisa reclamar não. É, e é uma coisa que a gente recomenda sempre, já que a gente tá falando disso. Pra todas as aulas é, você faz esse tipo de coisa na luz do dia. Você não tá fazendo nada de errado, você tá expondo sua arte, coisa parecida. Sempre que é possível, pede autorização. Vai fazer um lugar sem pedir autorização? Você acha que não tem problema? É um lugar abandonado? Aquela coisa que a gente tava falando lá do... do decreto da prefeitura. Então, assim, tô tudo certo, não tenho o que esconder. Faz na luz do dia postura de quem tá fazendo tudo de boa, entendeu? Porque se você for entrar nessa de, ah, eu tô fazendo uma coisa muito escondida, tô fazendo uma coisa de madrugada, isso aqui, a chance de alguém achar que você tá fazendo uma coisa errada, é muito maior de chegar lá e travar o seu trabalho. Sim. E aproveitando a estrela preta que o Rafa fez, né? Aquilo que a gente falou, você fez um desenho muito bom. Por curtir, seja ele de tal ou a mão, isso aqui é uma xerox em A3, por exemplo. Sai barato, sai de centavos, dá pra fazer bastante. Lembrando que xerox funciona bem. Se você for pedir uma impressão, por exemplo, você fez um arte digital como essa aqui que eu fiz, são garrincha. Eu tenho que pedir pra imprimir a laser, porque as tintas da impressora de tinta, né, de gráfica, ela vai ter uma qualidade ótima, até com mais brilho do que a laser, mas elas dissolvem na água. Por exemplo, essa PVA que o Rafa pintou, ela é a base da água, mas depois que ela seca, ela não sai, a tinta de impressora sai. Então, fica, por exemplo, aqui, esse daqui, depois eu vou colar, vai ter um vídeo colando esses dois, é uma impressão colorida laser, A3, que eu fiz pra gente poder testar. Então, também funciona nessa reprodução, é você xeroxar um desenho que você curtiu fazer à mão ou no digital. Faz uma impressão e depois cai dentro da xerox. Então, é isso. Terminamos aqui as nossas aulas. No final disso aqui, a gente vai ter mais uns videozinhos de exemplo pra vocês verem. E, mais uma vez, se precisar, nossa arroba tá aqui embaixo, meu arroba é Rafael Geraldo no Instagram. Você procura lá ou então da arroba trapa acril, Daniel. Na de grafite com dois Fs e a trapa underline crio, C-R-E-W. Então, só procura a gente que a gente tá sempre à disposição pra poder tirar dúvida. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado por terem participado da oficina, de terem visto os nossos vídeos, de a gente se encontra pela rua pintando e lembrando sempre que o importante é começar, é estar na rua. Então, assim, se você tá com medo de que, ah, meu trabalho não é bom o suficiente, ah, eu tô começando, não sei se vai dar certo, cara, vai e faz. Se você, primeiro, é uma coisa que eu sempre falo pra quando a gente faz oficina pros alunos, é tipo, só vai ficar bom se ficar ruim primeiro e vai ficar ruim várias vezes. Então, assim, enquanto você não estiver tentando, você não vai se aperfeiçoar. Então é isso, galera. Até mais, um grande abraço, até a próxima. Valeu. Tchau.